Hoje nós vamos começar a responder alguns comentários que foram feitos lá no meu vídeo onde eu falo sobre a conversão de protestantes para o catolicismo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros de Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui então para responder alguns argumentos que os católicos deixaram lá no meu vídeo onde eu trato da conversão de protestantes para o catolicismo. Talvez seja o vídeo que eu mais tenha comentários aqui. Muitos, muitos católicos deixaram a sua opinião e o seu comentário, o seu argumento lá embaixo. E eu quero agradecer, se você é católico e acompanha o Livros de Teologia, muito obrigado por nos acompanhar, nem que seja apenas para deixar a sua posição e falar que eu estou errado, não tem problema. Se você coloca o seu argumento com respeito, pode ser duro, não tem problema, mas com respeito, eu te agradeço por acompanhar o Livros de Teologia. Bem, assim como naquele vídeo, esse vídeo aqui também eu vou deixar os comentários abertos, vocês podem colocar lá os seus comentários. Entretanto, caso você ofenda alguém ou ofenda a fé de alguém, o seu comentário será retirado, ok? Não importa se é protestante ofendendo católicos ou católicos ofendendo protestantes. Se você ofender alguém, o seu comentário será retirado. Eu até acho que se você precisa ofender alguém para o seu argumento valer a pena, é sinal de que o seu argumento é bem ruim. Por favor, mantenha o decoro lá embaixo nos comentários, ok? Bem, simbora para o principal argumento, pelo menos o mais repetido naquele vídeo. Vamos lá, eu trouxe alguns exemplos e alguns comentários deixados lá naquele vídeo e você vai ver que o argumento é basicamente o mesmo. Eu podia colocar muito mais aqui, mas eu escolhi quatro aqui que se repetiram com frequência. Então nós temos aqui Antônia Correia dizendo o seguinte. Imagine assim, o católico que sai da sua igreja e vai para outra, já não merece ser chamado de católico. Sabe porque não conhecia a história rica da igreja católica. Isso por pura preguiça. Eles vão para o protestante pelo simples fato de que lá, ele ou ela, não precisam pensar. É muito mais fácil para elas irem numa igreja onde se lê dois versículos da Bíblia e ir para casa do que permanecer na igreja católica e seguir firme nas suas doutrinas. E para finalizar, não tem nada melhor que ir aos domingos à Santa Missa e assistir todo aquele rito maravilhoso que Cristo nos deixou. O argumento aqui, e que vai se repetir em todos os outros comentários que eu ainda vou ler, é o mesmo. É de que o protestante que vai para o catolicismo, ele vai porque ele estudou, enquanto que o católico vai para o protestantismo porque é um católico que não estuda. É o que diz também a Tati Lu, que diz o seguinte, católicos que vão para o protestantismo, pergunte alguma coisa para eles sobre religião. Não sabem nada. Agora, protestantes para o catolicismo conhecem as duas religiões. Tá vendo? O argumento é o mesmo. Católicos que saem da igreja católica é porque não estudam, são maus católicos. E protestantes que vão para o catolicismo é porque eles estudaram muito e chegaram então à conclusão da verdade. Aqui também o Science Education diz a mesma coisa. É muito simples. Existe uma verdade acerca da verdadeira doutrina católica, acerca da história do cristianismo. Pessoas ávidas pela verdade estudam com determinação, oram e pedem a Deus a graça de encontrar a verdade. Comparam informações e veem que a fé católica é verdadeira. Mais uma vez, qualificando a transposição do protestantismo para o catolicismo e esnobando qualquer transição do catolicismo para o protestantismo. E aí nós temos também um rapaz que deixou muitos comentários, alguns respeitosos, outros totalmente desrespeitosos. Então, Alexandre de Castilho. Se você colocar o seu argumento com respeito, você pode colocar lá embaixo, mas se você não respeitar as pessoas e a fé das outras pessoas, nós vamos te excluir, vamos cancelar você aqui do Livros de Teologia, ok? Ele diz o seguinte nesse argumento, ele deixou vários lá, mas ele repetiu esse argumento, dizendo o seguinte, conhece o rap católico ignorante e futuro protestante? Álvaro Vega era cantor de rap comum e se converteu ao catolicismo, lendo por acaso o livro Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Hoje usa o rap para o seu apostolado católico. Mais uma vez aí, nós temos um rap dizendo exatamente isso, ó. Católico ignorante e futuro protestante. Ou seja, o motivo de um católico deixar a igreja católica é o único e exclusivamente a ignorância, e o motivo de um protestante deixar o protestantismo e o catolicismo é o estudo aprofundado da teologia. Esse foi um comentário que se repetiu constantemente lá no meu vídeo. Nós vamos responder ele agora. Ah, só antes, vamos fazer aqui um resumo desse argumento, né? Que somente maus católicos se convertem ao protestantismo, enquanto que os melhores protestantes se convertem ao catolicismo. Ou seja, existem mais conversões do catolicismo para o protestantismo, porque essa conversão são conversões de maus católicos. Enquanto que no caso inverso, temos ótimos protestantes caminhando para o catolicismo. Esse é o resumo desse argumento. Vamos lá, vamos começar a ver se esse argumento é certo, se nós podemos utilizá-lo. Será que esse argumento realmente é verdadeiro? Então vamos lá. Para começar, eu quero dizer que eu concordo parcialmente com esse argumento. Principalmente nos últimos tempos, nós temos visto bons protestantes que estudam teologia profundamente se convertendo ao catolicismo. Então sim, em alguma parte, em alguma medida, nós temos visto bons protestantes se convertendo ao catolicismo. Isso tem acontecido principalmente nos Estados Unidos, mas está chegando com força, como eu disse naquele vídeo mesmo, aqui no Brasil. Outra coisa que eu concordo é que existem muito mais católicos se convertendo ao protestantismo, e isso faz com que muitos católicos que não entendiam direito ali à doutrina católica, venham para o protestantismo. Então sim, existem mais católicos ignorantes, por assim dizer, na fé, na teologia, que se convertem ao protestantismo. Por quê? Porque a quantidade de conversão do catolicismo para o protestantismo é muito maior, então vai pegar todas essas pessoas sim, dando a impressão de que não existe católicos, bons católicos, que se convertem ao protestantismo. Como vem uma enxurrada de pessoas, e boa parte dessas pessoas, sim, não eram bons católicos, dá a impressão que quem converte ao protestantismo são apenas os maus católicos. Mas aí nós temos que ver algumas coisas importantes sobre esse argumento. Primeiro, pelo menos pelos comentários que eu recebi ali naquele vídeo, eu tive a impressão que os católicos não se importam se um mau católico se converte ao protestantismo. Se você lê os comentários, eles falam até com desdém, tipo, olha, tudo bem, vai mais católicos para o protestantismo, mas são católicos tipo de segunda categoria, católicos que não vão fazer falta na igreja católica. E eu não consigo entender como um cristão pode falar isso. Como assim? Você sabe que a fé verdadeira é a fé católica. Vocês acreditam nisso. Como você não importa que pessoas, por mais que elas sejam ignorantes na fé católica, se convertam ao protestantismo? Eu realmente me preocupo que protestantes se convertam ao catolicismo, mesmo que esse protestante não seja lá um bom protestante. Afinal de contas, na minha visão, ele está indo por um caminho errado. Então, eu me importo, sim, com qualquer tipo de protestante que se converte ao catolicismo. E pelos comentários deixados ali no meu vídeo, o que parece é que os católicos não estão nem aí. Tipo, ah, tudo bem, era tudo mal católico, era tudo católico nominado. Então, não vai fazer nem diferença aqui no catolicismo. Pode ir para o protestantismo. Nós nem queremos vocês aqui. A impressão que eu tive com os comentários foi essa. Então, se não é bem assim, deixe ali nos comentários qual é a sua visão do assunto. Mas lá naquele vídeo, a impressão que eu tive é que os católicos não se importam com os maus católicos saindo da igreja católica. A impressão que eu tenho é que eles falam o seguinte, olha, esse cara só ia dar problema aqui na igreja católica, ele não ia estudar nada, eu só ia perder meu tempo tentando ensinar alguma coisa para ele. Então, é bom que vá para o protestantismo mesmo. E talvez seja por isso que vocês estão perdendo tantas pessoas, ainda que na visão de vocês sejam apenas maus católicos. Então, esse é um primeiro argumento. Vocês não se importam com os maus católicos se convertendo ao protestantismo? Vocês não acham que se realmente o catolicismo é a única e verdadeira religião, você está deixando uma pessoa ir embora e essa pessoa vai acabar indo lá no final para o inferno? Vocês não têm essa preocupação? Ou é apenas impressão minha? Porque pelos comentários que eu li, inclusive aqui nesse vídeo, você observa que é um desdém. Que é, olha, não, tanto faz, são tudo maus católicos mesmo. Eles vão porque são ignorantes, porque são pessoas preguiçosas, que não gostam de estudar. E aí dá a impressão de que vocês não se importam com essas almas. Então, esse é um primeiro fator. Ora, não importa se a pessoa é um bom católico, um mau católico, se é um bom protestante, um mau protestante, é uma alma que está indo para o erro. Na minha visão, quando um protestante sai do protestantismo e vai para o catolicismo, ele está cometendo um erro. E se ele está cometendo esse erro, eu devo me preocupar com a alma dele, eu devo me preocupar com o futuro eterno dele. Então, devemos nos preocupar com todas as pessoas. Afinal de contas, nós estamos aqui falando sobre a verdade. E essa pessoa que está mudando de religião importa sim, não importando se ela é preguiçosa ou não para estudar teologia. Então, esse é meu primeiro ponto. Uma preocupação com as pessoas que saem. E eu, pelo menos por esse argumento, deu a impressão que os católicos não estão lá muito preocupados com a quantidade de pessoas e sim com a qualidade das pessoas. Bem, o segundo argumento aqui. Não é verdade que somente maus católicos se convertam ao protestantismo. E isso é desde a reforma protestante. Nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, há uma falácia dizendo que somente maus católicos vão se converter ao protestantismo. Essa falácia foi construída principalmente por causa da quantidade de católicos que se convertem ao protestantismo. Ou seja, como realmente muitos, muitos maus católicos se convertem ao protestantismo, os católicos têm a impressão de que somente maus católicos se convertem ao protestantismo. Mas isso não é verdade. E como eu disse, desde a reforma protestante. Quem foram os primeiros reformadores? Foram pessoas de fora da igreja? Eram pessoas que eram incultas, não estudavam teologia, não sabiam nada de teologia? Não. Os primeiros reformadores eram padres da igreja católica. Eram pessoas que estudavam dentro das instituições da igreja católica. Estudavam teologia lá. E foi estudando teologia lá dentro das instituições católicas que eles descobriram que existia um erro, que estava errado algumas coisas ali. Então, essa questão de colocar a pecha de que somente maus católicos vão para a igreja protestante é mentira desde o início da reforma protestante. Afinal de contas, quem iniciou a reforma protestante, ou pelo menos o seu maior propagador, Martinho Lutero, estudou dentro de instituições do catolicismo. Ele estudou teologia lá dentro e foi através desses estudos, dentro das instituições católicas, que esses padres, junto com Martinho Lutero, tomaram a decisão de que a igreja católica estava caminhando por caminhos equivocados. Então, desde a reforma protestante, muita gente que estudou, que estuda pra caramba a teologia, saiu do catolicismo e veio para o protestantismo. Então, argumentar que somente gente ignorante no catolicismo vai para o protestantismo, não faz nem sentido desde o início. Não faz nem sentido lá desde a reforma protestante. Até hoje, nós temos padres que saem do catolicismo e se convertem ao protestantismo. Inclusive, se você olhar aí na internet, aqui no YouTube mesmo, você vai ver testemunhos de padres, ou ex-padres, que agora são protestantes. Sim, talvez seja em um menor número, ou fazemos menor barulho para essas conversões. Por quê? Porque nós estamos acostumados com isso. O protestante está acostumado, pessoas do catolicismo chegar na sua igreja. Então, quando uma pessoa do catolicismo vem para o protestantismo, pra nós aqui, não é um evento maravilhoso, um evento extraordinário. É simplesmente mais um católico se converteu. Como eu disse, existem muito mais católicos se convertendo ao protestantismo, e pra nós isso é uma coisa normal. Então, nós não fazemos grandes alertes. Nós não fazemos entrevistas e entrevistas e mais entrevistas falando como foi que essa pessoa chegou do catolicismo para o protestantismo, colocamos na internet, em grupos. Não, nós não fazemos isso, porque pra nós protestantes, isso é uma coisa normal. Se você foi em uma igreja protestante, perguntaram ali, sei lá, 50% daquelas pessoas não nasceram num lar protestante. Vieram, na maioria das vezes, do catolicismo. Então, pra nós, não é um evento pra gente ficar divulgando. Mas existem, sim, bons católicos. Pessoas que queriam ser bons católicos, que descobrem a verdade do protestantismo. Então, nós só não fazemos esse alarde todo. Mas se você procurar, você vai achar, ok? Então, mais uma vez, esse argumento pra mim é inválido, porque não é verdade que apenas maus católicos se convertem ao protestantismo. Vamos ao terceiro contra-argumento aqui. O fato de bons protestantes, teólogos e pastores, se converterem ao catolicismo, por si só, não pode provar coisa alguma. Afinal, bons protestantes também se convertem ao ateísmo. E isso quer dizer que o ateísmo é verdadeiro? Ou seja, o fato de pessoas famosas, de pessoas que são famosas no meio protestante, se converter ao catolicismo, por si só, não prova coisa alguma. Porque nós já tivemos famosos dentro do protestantismo que se converteram ao ateísmo. E isso não quer dizer que o ateísmo seja verdade. Então, o fato de grandes nomes do protestantismo ter ido para o catolicismo, como os católicos gostam de divulgar, gostam de propagar aí nas redes sociais, não quer dizer por si só nada. Existem protestantes, bons protestantes, que se converteram a outras religiões. E isso também não quer dizer nada. Só quer dizer que ele estava enganado. Ao se converter ao ateísmo, só quer dizer que ele estava enganado. E você vai ver que esses protestantes que se convertem ao ateísmo, ou no caso, se desconvertem do cristianismo, eles vão falar que, depois de muito estudo, depois de muito pensar, viu que o ateísmo era a melhor opção. Então, o fato de bons protestantes se converterem ao catolicismo não quer dizer nada, assim como o fato de bons católicos se converterem ao protestantismo também não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Lutero ter sido um bom católico, ou Lutero ter sido um padre católico, estudado no catolicismo, aí ele se converteu ao protestantismo. E aí, por isso, o protestantismo é verdadeiro. Não, não é por isso que o protestantismo é verdadeiro. O protestantismo é verdadeiro por outros argumentos. E não por esse. Então, o fato, simplesmente, da qualidade da pessoa que muda de religião não faz nenhuma diferença se aquela religião é verdadeira ou não. E aqui eu vou parafrasear o católico Chesterton. Pessoas muito melhores do que eu se converteram a religiões muito piores do que a minha. Então, parafraseando o Chesterton, obviamente, o Chesterton estava dizendo o contrário, né? Estava defendendo o catolicismo. Mas o fato de uma pessoa se converter de uma religião para outra e o fato dessa pessoa ser importante ou não na religião antiga não quer dizer absolutamente nada quanto à veracidade daquela religião. Muito bem, existe um outro argumento que eu iria apresentar nesse vídeo aqui, mas como esse argumento se confunde muito com uma resposta para um outro argumento católico que é aquele argumento de que se a pessoa estudar teologia de verdade ele automaticamente vai se converter ao catolicismo. Bem, esse será o próximo argumento que eu vou rebater aqui em um dos meus vídeos. Talvez na semana que vem, talvez daqui a 15 dias, eu então grave mais um vídeo rebatendo esse próximo argumento de que se uma pessoa se dedicar ao estudo da Bíblia, da teologia, da história da igreja, ele com toda certeza vai se converter ao catolicismo. Será que isso é verdade? Foi outro argumento apresentado lá no meu vídeo. Então, esse vai ficar para o próximo vídeo. Muito bem, e aí, você concorda, discorda? Deixe lá embaixo no seu comentário a sua posição. Como eu disse, deixe com respeito, não importa com palavras duras, mas xingamentos não serão aceitos. Deixe o seu like se você for protestante, com certeza, se você for católico, você vai dar dislike, não tem problema. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.